Música Bom, Alenço, você vem vivendo um bom momento aqui com a camisa do Avarina e curiosamente você não está atuando na tua posição de origem, você está atuando na lateral direita e apesar da derrota para o Ceará me chamou muita atenção, principalmente na atuação do primeiro tempo o bom transamento entre você e também o Caio Paulista, como é que é isso? Eu acho que quando o Caio chegou, eu já não estava na base mais, então nós treinamos pouco nós tivemos um entrosamento no sub-23, então isso foi cada vez mais evoluindo acho que é por isso, pelo diálogo também no dia a dia, que a gente conversa muito quando vai entrar no campo, no treino as movimentações que cada um gosta de fazer, então acho que é isso, acho que o diálogo ajudou bastante nós dois Pois é, agora vocês já conseguiram identificar o porquê que o time teve uma grande apresentação no primeiro tempo com o Ceará e caiu no segundo e permitiu a virada, porque quem assistiu o jogo até achou que o Alvair ia ter uma vitória tranquila dentro do Ceará, mas no segundo tempo não foi isso que aconteceu, já conseguiu identificar o que houve? Ainda identificar o que houve, a gente não conseguiu ainda, porque se for o primeiro tempo que nós fizemos, a gente praticamente amassou o time deles, fez um primeiro tempo muito acima do que a gente vinha fazendo acho que o primeiro tempo nosso foi muito acima, acho que a gente teve um desgaste muito grande no primeiro tempo então no segundo tempo a gente voltou, meio assim, meio que a perna talvez um pouco pesada, talvez então no segundo tempo a gente caiu um pouco, mas isso acontece, é coisa do futebol e a gente fez um gol trabalhado, acho que se for olhar os gols que o time deles fez, não foi uma bola assim foi talvez até um vacilo nosso no segundo gol, portanto que eles acharam o gol no segundo tempo então foi um vacilo que a gente deram mesmo Agora, não há como negar que a pressão aumenta, né, porque os adversários que o Havaí tem no chamado campeonato do Havaí, ele não conseguiu vencer e tem três jogos, até a parada para a Copa América jogos complicadíssimos contra adversários que estão brigando lá em cima e já começa com o Internacional, depois tem o São Paulo e aí o Palmeiras na sequência Como é que vocês estão administrando isso? Não, é, com certeza a gente sabe o quão difícil é o campeonato brasileiro a qualquer momento a gente vai pegar o time assim como vai acontecer agora dessa sequência aí mas a gente tem que estar ciente que a gente está fazendo um bom jogo a gente está tendo um trabalho bom dentro de campo a gente não está saindo de campo tipo assim, a gente não conseguiu fazer nada a gente está criando, a gente está trabalhando para isso então eu acredito que com certeza a gente pode conseguir resultado fora de casa tranquilamente porque a gente está jogando, a gente está trabalhando para isso mas de certa forma acredito que esteja incomodando vocês essa sequência de nove jogos sem vencer a gente não vê esse deslato campeonato catarinense do jogo da Chapecoense e também esse fato de não ter conquistado essa vitória no campeonato brasileiro de certa forma internamente está incomodando um pouquinho claro, incomoda porque a gente trabalha para vencer então, igual você falou, nove jogos sem ganhar é complicado fica um ambiente, talvez, de negatividade mas a gente tem em mente que a vitória vai vir e eu acredito que o mais rápido possível ela tem que estar aqui na ressacada porque não dá para continuar assim, nesse ambiente que está, sabe mas o nosso time está tranquilo, está com a mente tranquila para isso então a gente vamos contra o Inter, buscar a vitória e é isso aí que importa a gente agora buscar a vitória onde for eu não sei se você costuma observar muitas redes sociais ver as manifestações dos torcedores porque a gente observa que a cobrança está muito grande principalmente para a chegada de reforços então existe essa cobrança, né como é que vocês estão vendo essa cobrança do torcedor? não só a daqui bancada, já que o resultado não está vindo mas também essa cobrança que vem de fora, por rede social que tem mexido bastante aqui em todo mundo eu não tenho acompanhado redes sociais, assim eu fico mais na minha, assim, eu não gosto de olhar mas o torcedor, pelo um lado, eles têm razão porque eles querem o resultado eles querem ver o time ganhando então isso é normal deles é normal, com toda razão, eles têm que fazer isso protestar mesmo porque eles vêm para torcer, vêm para ver um bom futebol e às vezes acaba que não vê, então eles têm razão de protestar sim olhando alguns números do Havaí da temporada ali o Havaí fez o jogo de 1.030 do ano com a partida com o Ceará tem um número que alguns meses chamam a atenção os adversários de Série A que o Havaí já enfrentou esse ano ele teve um aproveitamento de 30,3% e os times de Série B um aproveitamento de 61,1% e times de Série D ou sem divisão um aproveitamento de 74,3% ou seja, o Havaí conseguiu ter o seu melhor desempenho contra times bem inferiores em contato com essa dificuldade com times que o Havaí está disputando agora como é que se trabalha isso? é igual eu venho falando, né? a Série A é outro nível de futebol então é atletas mais qualificados é atletas que já jogou em vários lugares então, e tipo assim pra gente, a gente sabe que a estrutura nossa é bem menor do que a deles só que a gente vai atrás, a gente não tem que recuar nada a gente não tem medo de enfrentar essas equipes mas infelizmente, igual o número que você acabou de falar a gente, vamos supor, num time contra Série B a gente tem uma evolução maior mas isso já acontece no futebol então não tem o que falar assim eu costumo sempre estar olhando as redes sociais e vejo muitos torcedores já entregando os pontos com seis rodadas apenas na Série A a gente sabe que é muito cedo o que dá pra dizer pra torcida nesse momento? principalmente pra aqueles que já não estão querendo acreditar não, acho que o torcedor, acho que a gente não pode se deixar influenciar por qualquer conversa que vem de fora o grupo da gente tá bem fechado, bem unido a gente sabe que dá a gente sabe que a gente pode ir lá na frente e conquistar coisas maiores, sabe? então a gente tem que manter a cabeça tranquila e falar pra eles ter calma que o momento vai chegar ainda então isso, o Havaí perdeu pro Ceará na segunda-feira fazendo um bom primeiro tempo e teve a semana pra poder trabalhar fazendo esse jogo com o Internacional já o Inter teve compromisso ontem com o Baissandu pela Copa do Brasil lá em Belém era uma viagem desgastante viajar até lá e agora voltar pra Porto Alegre o Havaí leva alguma vantagem pra esse jogo por conta disso, por não ter jogado na semana e o Inter ter feito um jogo e ter ido tão longe a Belém? não, acho que não é que não leva vantagem porque o Inter tem um elenco muito grande então qualquer jogador que eles podem colocar eles vão dar conta do recado mas a gente tá preparado pra isso a gente certeza vai lá pra buscar a vitória independente de onde eles foram do que aconteceu com eles é isso? 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 Tchau, tchau.